Com todo o amor ele me acolheu, com a sua reliminidade ele me atraiu e eu posso louvar. Vamos tratar essa canção? Ele é grande, ele é maravilhoso e é digno. Vamos tratar esse canção. Mais pra mim. Com esplendor de um rei, majestoso Senhor, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Saem todo o reino, acertam as pazes e claros. Lembrando a sua voz. Lembrando a sua voz. Oh, grande é o meu Deus. Oh, grande é o meu Deus. E todos a dizer, oh, grande é o meu Deus. O que é tipo de gerações? Ele é. Gerações, ele é. O tempo está em suas mãos O princípio e o fim O princípio e o fim Nesse modo, eu Nesse modo, eu Você que vem cantar Vida, Espírito e Pai Poder do milerão Poder do milerão Volcarte ao meu Deus Navarei, volcarte ao meu Deus Em todos os malditos Volcarte ao meu Deus Vida, Espírito e Pai Volcarte ao meu Deus Volcarte ao meu Deus Vida, Espírito e Pai Volcarte ao meu Deus Vida, Espírito e Pai Volcarte ao meu Deus Vida, Espírito e Pai Volcarte ao meu Deus Volcarte ao meu Deus Vida, Espírito e Pai Volcarte ao meu Deus Volcarte ao meu Deus Volcarte ao meu Deus Volcarte ao meu Deus O que eu me guardo É digno de ir O que eu vou do amor Se eu te amarei O que eu me guardo O que eu me guardo É digno de ir O que eu te amarei O que eu me guardo Ou que eu me guardo É digno de ir O que eu me guardo É digno de ir Eu me guardo Géu meu Deus, Géu meu Deus, Géu meu Deus, Géu meu Deus, todos vão te viver, Géu meu Deus, 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 Amém.